Ele foi um dos mais nobres dos Sindar. Se casou com Lady Galadriel da casa de Finarfin e com ela permaneceu na Terra-média após o fim da Primeira Era. No vídeo de hoje, explanaremos a vida e as viagens de Celeborn. Celeborn era um príncipe sindarim de Doriath, sendo neto de Elmo, irmão de Tingle. Assim, ele era o sobrinho neto do rei de Doriath. No início da Primeira Era, Finrod e Galadriel vieram para Doriath como convidados de Tingle. Lá, Celeborn e Galadriel se conheceram, se apaixonaram e logo se casaram. Galadriel permaneceu em Doriath como Celeborn depois que Finrod foi para as cavernas de Narog para estabelecer a fortaleza de Nargothirond. Pelo resto da Primeira Era, Celeborn e Galadriel não são mencionados como tendo desempenhado nenhum papel significativo no curso geral dos eventos da Era, enquanto seus parentes Sindar e Nodo o fizeram. Após a queda de Beleriand, Celeborn e Galadriel provavelmente viveram por um tempo em Lindon, uma região costeira a oeste das Montanhas Azuis. Gil-Galad era o grande rei dos elfos que moravam lá. Muitos dos elfos em Har Lindon, uma parte de Lindon ao sum do Golfo de Lune, eram elfos em Sundarim como Celeborn e assim ele pôde ter governado um feudo lá sob Gil-Galad. Então, no início da Segunda Era, disse que Celeborn e Galadriel se mudaram para o leste em Eriador com vários elfos em seu segmento. Eles podem ter vivido por um tempo perto do Lago Evendim. Sua filha, Celebriand, nasceu por volta dessa época. Eles começaram a se mover para o leste novamente por volta do ano 700, porque Galadriel sentiu um mal crescente na Terra-média que ela sentiu o dever de se opor. O reino de Eregion foi fundado em 750 e disse que Galadriel e Celeborn viveram lá por um tempo junto com Celebrimbo e os ferreiros élficos. Os elfos de Eregion tinham negócios com os anões de Casadun nas proximidades, mas Celeborn ainda desconfiava dos anões e não queria entrar em Casadun, embora os anões não tivessem nada a ver com a destruição de Doriade. Os elfos de Eregion também tiveram contato com os elfos de Lothlórien, do outro lado das montanhas nebulosas. De acordo com a história, Galadriel foi morar em Lothlórien por volta de 1350 a 1400, enquanto Celeborn permaneceu em Eregion. No entanto, em outras versões da história, Galadriel e Celeborn ficaram em Eregion. Sauron veio para Eregion em um disfarce justo como Anatar, os senhores presentes em 1200 e enganou os ferreiros élficos, que começaram a forjar os anéis do poder sob sua instrução, em 1500. Sauron forjou um anel para governar os outros por volta de 1600 e Celebrimbal escondeu dele os três anéis élficos de poder que ele havia feito, sem o conhecimento de Sauron. Enfurecido, Sauron finalmente atacou Eregion em 1697. Celeborn liderou uma surtida de Eregion para encontrar a vanguarda do exército de Sauron. Ele foi capaz de repelir o inimigo por tempo suficiente para unir forças com Elrond, que trouxe reforços de Lindon. Mas o exército de Sauron era maior que suas forças combinadas e Eregion logo caiu. Celebrimbal foi morto e Sauron pegou os nove anéis e pelo menos seis dos sete anéis. Sauron acabaria sendo levado de volta a Mordom em 1701 com a ajuda dos Númenorianos. Os movimentos de Celeborn e Galadriel após a queda de Eregion não são claros. Celeborn pode ter ido a Lothlórien para ajudar a fortalecer suas defesas contra Sauron. Ele e Galadriel podem ter vivido lá por um tempo, mas eles não se tornaram os governantes de Lothlórien. O rei de Lothlórien naquela época era Andir, que foi morto na Guerra da Última Aliança no final da Segunda Era e foi sucedido por seu filho Anroth. Celeborn e Galadriel podem ter vivido por um tempo em Valfenda, a casa de Elrond. Em algum momento, eles podem ter viajado para a região costeira de Belfalas, no sul, para estar perto do mar. Celeborn e a filha de Galadriel, Galadriel, Quelebrian, casou-se com Elrond em 109 da Terceira Era. Elrond e Quelebrian tiveram três filhos, os filhos gêmeos Eladam e Eorohi, nascidos em 130 da Terceira Era, e uma filha, Arwen, nascida em 241. Por volta de 1050, o Necromante, que na verdade era Sauron, construiu a fortaleza de Dolgundur, do outro lado de Anduin e de Lothlórien. Dizem que Celeborn e Galadriel retornaram a Lothlórien para investigar o Necromante e garantir a segurança da região. Mas depois de um tempo, eles mais uma vez partiram, possivelmente para Valfenda. Lothlórien permaneceu sob o domínio do Rei Anroth. Um balrog acordou em Khazadun em 1980. Muitos dos elfos de Lothlórien fugiram, incluindo a amante de Anroth, Ninrodel. Anroth seguiu o Ninrodel e mais tarde ele morreu no mar. Lothlórien ficou sem líder, então Celeborn e Galadriel voltaram para lá e se tornaram o senhor e senhora de Lothlórien em 1981 da Terceira Era. Eles governaram o reino de Caras-Galadon, a cidade das árvores. Celebrian estava a caminho de Lothlórien para visitar seus pais em 2509, quando foi capturada por orques no Paço de Caradiras. Seus filhos Eladam e Eorovia a resgataram, mas o horror da experiência permaneceu com Celebrian e ela decidiu deixar a Terra-média no ano seguinte para morar nas Terras Imortais. Em 2941, Sauron foi expulso de Dalgundur pelo Conselho Branco, do qual Galadriel era membro. No entanto, Sauron estava preparado para o ataque e retornou a Mordor. Ele enviou três Nazgûs, liderados por Camus, para reocupar Dalgundur em 2951. Aragorn veio para Lothlórien em 1980 e ficou noivo de Arwen, que estava lá visitando seus avós. Em dezembro de 3018, Eladam e Eorovia avisaram Celeborn e Galadriel da missão da Sociedade do Anel para destruir ou o Anel. A Sociedade chegou a Lothlórien em 15 de janeiro de 2019 e foi trazida para Caras Galadon para conhecer Celeborn e Galadriel em 17 de janeiro. Então, ele aprendeu que o Balrog havia sido perturbado por uma expedição de anões em Khazadun liderada por Balen vários anos antes e que o Balrog havia atacado a Sociedade, resultando na perna de Gandalf, um cinzento. Celeborn ficou com raiva no início e se arrependeu de permitir que a Sociedade entrasse em Lothlórien, mas Galadriel o acalmou e ele se desculpou com Gimli. Celeborn prometeu ajudar a Sociedade de qualquer maneira que pudesse. Na véspera da partida da Irmandade de Lothlórien, ele discutiu que róteres poderiam tomar e oferecer-lhe barcos para facilitar sua jornada pelo Anduin. No dia seguinte, 16 de fevereiro, Celeborn e Galadriel prepararam um banquete para a Sociedade e lhes deram presentes. Celeborn deu-lhes mais conselhos sobre como navegar no Grande Rio Anduin. Lothlórien foi atacado três vezes por forças de Dolgundur durante a Guerra do Anel, em 11, 15 e 22 de março. Cada vez, os Galadirins liderados por Celeborn e Galadriel os repeliram. Após a destruição do Anel e a derrota de Sauron, Celeborn e Galadriel cruzaram Anduin e destruíram Dolgundur e a sombra foi levantada da Floresta das Trevas. Em 6 de abril, Celeborn conheceu Tranduil, o rei do reino da Floresta e pai de Legolasmo na Floresta das Trevas. Eles renomearam a Floresta de Bosque das Folhas Verdes. Tranduil manteve o Reinaldo da parte norte da Floresta, enquanto a parte central central foi dada aos Beorings e aos Oldmen. Celeborn reivindicou a parte sul da Floresta, abaixo do Estreito da Floresta, como parte de Lothlórien. Essa região foi nomeada Eastlórien. Celeborn e Galadriel acompanharam sua neta Arwen na Minas Tirith, onde ela se casou com Aragorn, agora rei de Gondor, no dia do meio do ano. Celeborn e Galadriel então viajaram para Rohan e compareceram ao funeral do rei Telden. No caminho para casa, eles se reencontraram com Barbárvore em Isengard. Quando Celeborn e Galadriel se separaram de Aragorn, Celeborn disse ao marido de sua neta Parente, adeus, que seu destino seja diferente do meu e seu tesouro permaneça com você até o fim. Celeborn pode estar antecipando o dia em que sua própria esposa partiria para as Terras Imortais enquanto ele permaneceria na Terra-média. Em 13 de setembro, Celeborn e Galadriel cruzaram Reindon Gate para retornar a Lothlórien. Em 29 de setembro de 3021, Galadriel parte da Terra-média para sempre ao lado de Gandalf, Elrond, Bilbi e Frodo. Celeborn, no entanto, permanece para trás quando a Quarta Era é introduzida. Acredita-se que, tendo-se cansado de Lórien sem sua senhora, ele se muda para Valfenda, residido com seus netos Eladam e Euronrir. Em alguma data desconhecida, ele procurou os Portos Cinzentos e navegou para o oeste a borde do último navio com seu poderoso parente Sirdan, o Armador. Mas quando o fez, levou consigo a última lembrança dos dias antigos da Terra-média. Como sempre, quero agradecer aos seguidores do canal que o tornam possível. Muito obrigado por assistir e se inscrever e nos vemos na próxima vez no Zona Crítica.